Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra Tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS E hoje vou falar pra vocês sobre o Kitchen Rush Um jogo aí que foi trazido aqui pro Brasil pela Flick Games Tá? Da Artipia Games Um jogo onde você tem que enfrentar ali as correrias da cozinha Pra poder atender os clientes ali a tempo Qual que é a pegada desse jogo? Todo mundo tá acostumado ali com a locação dos trabalhadores Uma mecânica aí bem comum, bem popular Só que nesse jogo os trabalhadores são É... Ampulhetas Tá? Então você vai ter 4 minutos, né? Cada jogador ele controla duas ampulhetas Tá? E aí você vai colocando O... É... Os trabalhadores aqui no tabuleiro No momento em que você coloca Você pode realizar a ação E aí você só pode desalocar ele Colocar em um outro lugar pra fazer uma nova ação A partir do momento que aquela ampulheta termina Tá? Cada ampulheta dessa que vem no jogo São 30 segundos Tá? Então você tem... É... No caso cada rodada ali são 4 minutos Cada jogador teria 8... Conseguiria fazer 8 alocações com a sua ampulheta E como são duas, 16 Tem um ajudante que é a ampulheta que fica ali do lado de fora E todo jogador pode utilizar Né? Ele também daria ali algumas ações extras Tem ali uma certa flexibilidade Tá? É um jogo muito bonito Só pra mostrar aqui, ó Eu botei nos potinhos aqui Algumas das pecinhas de madeira Que representam os ingredientes das comidas Tá vendo, ó? Tá? Esse aqui seria o... Acho que é o pãozinho, né? A gente tem aqui o queijo e a carne A gente tem aqui, ó As verduras e os legumes Tá? E aí qual que é a ideia? Então você vai estar tirando um pedido, né? Então o pedido ele tem, por exemplo, aqui quais os ingredientes Quanto tempo você tem que cozinhar Qual o prato, né? Tem também aqui os pratinhos, ó De vários tamanhos diferentes Tá? Que você tem que usar Tá? Então, ó Tem receita que tem a parte de cima e de baixo Por exemplo, pra você fazer um molho Alguma coisa assim Né? Então esses cubinhos aqui, ó São os temperos Tá? Então, ó Vou mostrar aqui, ó Então, assim, na real É muita coisa pra fazer Porque você tem que É... Pegar o ingrediente Tem que pegar Tenterar a comida Você tem que É... Ter certeza de que você tem Aquele ingrediente no seu estoque Pra não perder a ação Você tem que ir lá Pegar o pedido dos seus É... É... Clientes Você tem que ir no fogão Pra cozinhar aquele pedido E aí tem momento Que você pode colocar Ingrediente Tem momento Que você pode colocar Tempero É... E realmente Você tem locais De alocação ali Mais ou menos limitado Ah, tem a questão do prato, né? Que aí você pega o pedido Você tem que pegar o prato Às vezes pode ser que não tenha Daquele prato Então você tem que ir lá Lavar prato Pra poder É... Pegar E aí À medida que você vai Cozinhando E consegue fazer os pratos Dentro desse tempo Né? Depois você tem que pagar Ainda o cozinheiro, né? Dependendo do que você Do modo de jogo Que você estiver jogando Você pode ter É... Alguns desafios Coisas que acontecem Como por exemplo Sei lá Deu problema ali Numa parte do fogão Né? Você pode dar upgrades Na sua... Pagar pra dar upgrades Na sua cozinha Né? É... Então assim É um jogo É... Ele... Ele é bonitinho E tal Mas ele é bem mais complicado Do que você Do que assim A gente espera dele Sabe? Porque São vários Vários tipos de ação Pra lavar prato Pra pegar tempero Pra cozinhar Pra pegar ingrediente E aí Isso tudo Limitado E aí Você tem o tempo Pra fazer Muitas vezes Você tá ali Fazendo uma ação Você vê o seu outro É... Sua outra ampulheta Já vazia E você tá perdendo Tempo Né? Então aquilo É uma loucura Ali Que você marca Quatro minutos E aí você joga Uma rodada Tá? E aí Se eu não me engano O jogo São acho que Três Rodadas Dessas De quatro minutos E aí É realmente Uma loucura Um jogo De tempo real Que merece Com toda certeza Aqui ó O meu carimbo De Diferentoso Porque eu realmente Não conhecia Nenhum jogo Que usasse A alocação De trabalhadores Em tempo real Usando ampulhetas Conheci outro dia Um outro Que vai ser lançado Pela Bucaneiros Que é um navio Mas realmente O Kitchen Rush Foi o primeiro Que eu vi Com essa pegada Pelo menos Foi o primeiro A chegar aqui No Brasil Então Pra quem gosta De jogo De correria E um jogo Lembro aqui Que não é Trivial Tá? É um jogo Que tem uma Complexidade razoável Fica a minha recomendação Aqui do Kitchen Rush Certo? Abração pra vocês Diz aí o que você achou E até o próximo vídeo